Será que você deve ficar longe da Bolsa de Valores durante as crises? Reflita uns instantes e logo vou te mostrar o que pensam nossos alunos e outros usuários do Portal do Trader. Isso é uma fake news, pois existem ótimas oportunidades na Bolsa durante as crises e você vai saber por que as pessoas são levadas a temer esses momentos. Vale lembrar que esse vídeo faz parte da série Fake News na Bolsa de Valores e na descrição dele tem um link para um diagnóstico sobre a sua exposição a outros conteúdos duvidosos. Então, terminando aqui, é só clicar lá e participar. Primeiro, vamos entender melhor esse contexto. Que tal fazermos um exercício e lembrarmos do pânico da pandemia lá em março de 2020? Os principais índices do mundo recuaram cerca de 50%, ou até mais do que isso. As pessoas falavam de colapso do sistema de saúde global, que ia faltar abastecimentos nos supermercados. Aliás, chegou a faltar de fato papel higiênico em muitos lugares do mundo, seja lá qual for a correlação que isso tenha com o vírus que ataca o sistema respiratório. Mas o ponto é que a sensação de pânico trancou as pessoas dentro de casa e gerou uma sensação de quebradeira generalizada no modelo de civilização que conhecemos. Então, é claro que esse sentimento se estendeu para a Bolsa de Valores. Com o Brasil virando Venezuela, é claro que investir em ações neste momento seria uma péssima ideia. Mas será que isso é verdade? Deixe sua opinião aqui nos comentários e se quiser também pode sugerir mais temas de fake news que a gente vai atrás para saber se é verdade. Felizmente, essa sensação não passa de um sentimento generalizado e a queda dos preços das ações, que de fato acontecem em cenários de crise, não é necessariamente algo ruim que reflita a saúde da empresa naquele momento. Muitas vezes, a queda das ações está mais correlacionada com a piora de sentimento econômico. Contudo, nem todas as empresas são igualmente afetadas. No caso da pandemia, o turismo e as empresas aéreas sofreram bastante. Por outro lado, os e-commerce expandiram as suas operações. Além disso, parte das quedas no mercado são causadas por fundos de investimentos que precisam zerar as suas posições. Então, novamente, isso não tem necessariamente relação com a saúde das empresas. Aliás, para quem já sabe como esse jogo funciona, esse é o melhor momento para ir às compras, pois é justamente quando as ótimas empresas podem ser encarteiradas por preços muito atrativos. Além disso, os momentos de crise, os grandes bancos centrais do mundo, eles injetam dinheiro em suas economias. E isso favorece uma recuperação muito rápida. Isso aconteceu tanto em 2008, lá na crise do subprime, como em 2020. E as únicas pessoas que correram dessas oportunidades, nesses casos, foram aquelas desavisadas. E você? De que lado estava nessa última crise? Você aproveitou ou correu das oportunidades influenciadas pelo caos das opiniões e das redes sociais? Nesse exato momento, você pode estar sendo enganado por outras percepções distorcidas e não existe nenhuma regulação rigorosa sobre propostas enganosas no mercado financeiro. Que, aliás, de uns tempos para cá, simplesmente se multiplicaram. Junto do diagnóstico, você também encontra um link para um vídeo que tem um dossiê completo em PDF com explicações detalhadas sobre o funcionamento das principais fake news do mercado e por que você foi levado a acreditar nelas. Aliás, por que as pessoas são levadas a acreditar que não é bom investir em crises? A explicação data de milênios, pois nós, humanos, somos seres sociais e costumamos agir em bando. Inclusive, nos sentimos mais confortáveis em errar em conjunto do que assumir riscos sozinhos. Simplesmente porque buscamos essa sensação de segurança. Então, como somos facilmente influenciados pelas massas, ficamos com medo de investir durante crises. E mais do que isso, temos um grande receio de agir contra a manada. Mas, felizmente, hoje em dia, os maiores gestores do mercado expõem suas opiniões nas redes sociais. Então, não é muito difícil saber o que eles declaram. Além disso, se você entende a avaliação de uma empresa através da análise fundamentalista, com base em seus resultados contábeis trimestrais, fica mais fácil entender o quanto elas podem ser prejudicadas ou não. Ou até elas podem se beneficiar de situações de crise. A sua formação será sempre a sua melhor arma contra esse tipo de situação. E aí, gostou do que acabou de aprender? Então, fideliza no like, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para ser notificado sobre as novidades. Assim você não perde nada do que a gente vem produzindo. E se quiser ajudar outras pessoas a evitar esse tipo de armadilha, compartilhe esse material. Você, inclusive, ajuda a gente a fortalecer a nossa comunidade. Um forte abraço!